Olá, o meu nome é Cláudio e este é o canal da Mulher Que Amam Livres e estou aqui então para falar de um livro que li recentemente A Teoria das Nuvens Bem, este livro é da Teorema Outras Histórias, é editora É assim Eu gosto muito mais da capa estrangeira americana ou inglesa e brasileira até não acho esta capa tão bonita mas o título chamou a atenção e depois da sinopse também então este livro conta a história de Aki, Akira um japonês que vai contratar Virgínia para catalogar os seus livros sobre nuvens enquanto a Virgínia vai então trabalhar para ele vai ficar e vai conhecer a história da sua coleção como é que começou o seu interesse pelas nuvens porque ele na verdade é costureiro mas o seu fascínio é por nuvens e nós vamos viajar um bocadinho sobre a história das nuvens como é que começou quem é que começou a interessar-se pelas nuvens quem é que deu os nomes a cada tipo de nuvem porque há um nome para cada tipo de nuvem e este livro também tem factos científicos e históricos nós também vamos ficar a conhecer e vamos aprender alguma coisa com este livro tem passagens muito boas a história de Akira também é algo curiosa e tenho pena que a história de Virgínia não tenha sido mais aprofundada talvez tenha sido o que eu tenha gostado menos as partes históricas também chatearam um bocadinho porque nós andávamos sempre a alternar os tempos nós o capítulo às vezes estamos no presente às vezes vamos ao passado e a parte histórica é assim um bocadinho chata eu marquei muitas partes deste livro e acho que tem aqui partes muito interessantes e muito engraçadas e com o qual eu também me identifiquei por exemplo, fala aqui uma divulgação sobre o pensamento tudo acabou porque o pensamento é um trabalho porque são necessárias condições especiais para pensar um pouco de silêncio, um pouco de tempo e de regularidade e também um pouco de talento é preciso treino e poderíamos de certo, pelo menos teoricamente pensar em qualquer lado por exemplo, enquanto fazemos as compras enquanto empurramos os carrinhos de compras até à caixa mas há a música, as luzes demasiado brancas as variações de temperatura entre a secção do vestuário e dos produtos congelados que provocam dores de cabeça isto é uma divagação sobre o pensamento porque Akira acha importante nós perdemos algum tempo da nossa vida a refletir e a pensar em que hoje em dia não é bem assim outra frase é melhor não analisar as coisas e deixá-las trabalhar na sombra Akira de vez em quando também dá alguns conselhos a Virgínia nós também vamos conhecer um bocadinho a história pessoal da Virgínia e ela tem assim uma história um bocadinho original Akira também ele diz que é japonês na verdade não é bem isso tem outra história escondida e é um livro que começa muito bem nós começamos a ler com muita vontade só depois vai saturando tem assim uns altos e baixos sabem? depois no final aquilo dá assim uma reviravolta fica um bocadinho melhor no geral gostei do livro gosto da escrita dele este livro não é assim muito conhecido e como eu já disse num vídeo passado eu o fiquei a conhecê-lo porque o Nuno Camarneiro deu 4 estrelas ao livro no Goodreads e eu fiquei interessada em conhecer soube que o livro estava à venda muito, muito barato e pedi a Rafael e a Léa em avião e estou muito contente de o ter lido apesar de tudo apesar daquelas partes mais chadas mas fiquei a conhecer alguns dados importantes e isso é a que interessa um beijinho e até a próxima